Você quer deixar seu banco de dados com essa aparência aqui ó, como se fosse uma janelinha, um programinha? Desse jeito, eu vou te mostrar agora, então não sai daí. O primeiro passo é muito simples. Basta você ir lá no seu banco de dados com o formulário já criado, isso é importante, você abre novamente seu formulário, meu caso aqui ele abriu em modo de exibição, tá? Com os campos aqui, ele é um formulário que aceita fotos ou imagens, altera o modo de exibição na guia página inicial, você vai aqui em modo de exibição, vá para modo design, não selecione nenhum campo, tá? Tenha certeza de que na folha de propriedades vai tá o campo formulário aqui do seu lado direito e procura aqui na guia outra o campo pop-up que geralmente é o primeiro campo. Altera pop-up de não para sim, salva seu formulário, vou fechar aqui pra gente testar e pronto, ele agora tá com aquela aparência, aquele aspecto de um programa, cê pode também maximizar a janela e trabalhar ele como se fosse um programa, na verdade, pra facilitar aí caso você vá passar pra outra pessoa ou mesmo pra você organizar visualmente melhor seu banco de dados. Se o vídeo te ajudou, não deixe de visitar o newbiealas.com.br, também não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos, com os amigos e se inscrever no canal se não fez isso e não vai embora ainda, ao fim desse vídeo tem algumas recomendações, meu nome é Elias Ribeiro, um grande abraço. E aí 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 E aí